A Estrada Real Que é do Roy Thomas E depois as primeiras 12 edições de Conan the Barbarian Que aí tem o Brian Wood à frente dos roteiros Bem, eu devo dizer que a fase do Roy Thomas na verdade pra mim foi uma grande decepção A gente tem a história do Conan pela Estrada dos Reis Ele tem o objetivo de chegar no fim da estrada E prestar seus serviços militares Ser pago pra participar de um exército ou de outro dos países lá do conflito entre Argos e Zingara E aí nas primeiras 6 edições a gente tem um arco fechado dele junto com uma princesa e tal E é legalzinho e boa Esse segundo arco, essa segunda etapa das edições 7 a 12 Basicamente a gente tem dois arcos O Conan que tá indo, tá lá caminhando Ele encontra um príncipe que tá indo pra outro conflito, pra tentar outro trono Ele acaba se envolvendo numa briga pra tentar tirar o rei tirano da quilônia E colocar um novo rei, no meio a gente tem catacumbas, zumbis E é uma historinha legal, assim, divertidinha Acho que a questão de ação é bacana Os desenhos, eles são ok Mas não sei, eu esperava muito mais do Roy Thomas Eu acho que comparado com o que ele trouxe na década de 70 Nessa fase, ele até tenta emular, tem alguns momentos artisticamente Que ele vai fazer algumas referências visuais, né Que eu tô querendo dizer Mas que não são tão... não são tão legais, assim Ela não chama tanta atenção O último arco de duas edições, ele chega finalmente a Argos Mas aí dá um problema, olha só Essa... que eu disse visualmente, tentando trazer o início do Roy Thomas No início do Conan, na Conan o Bárbaro E que foi publicado pela Paninha, até pela editora Mitos E ele tá com essa característica visual Então tenta fazer essas... essas brincadeiras, né Essas referências Mas... não sei Achei a história bem... bem mais baixa, sabe Comparado com o atual momento Ou o momento que era publicado As revistas dessa Dark Horse Que tem uma pegada um pouco mais séria Ou pelo menos... menos... menos Marvel É engraçado Existe, você encontra aqui Tanto no desenho quanto no roteiro Uma certa... um certo DNA Marvel Que parece que não condiz com o resto Da... da... da Dark Horse E enfim É... é uma historinha... ok Tem seu grau de violência Tem suas... cenas de ação Mas mesmo elas não empolgam tanto Quanto os volumes 1, 2, 3, 4 Que eram realmente aqueles lá Eles me chamavam muito a atenção Eu gostava bastante Bem... de qualquer forma No final dessa... dessa história Dessa... dessa sequência O Conan foge de Argos E aí aqui... tá ele rumando pro novo arco O novo arco do Brian Wood Ele vai... é... adaptar uma das fases mais icônicas do personagem Principalmente o Brian Wood com a Beck Clunan Embora tenha outros desenhistas A Beck Clunan... ela é a que mais... se encaixa Nesse novo momento... que é o arco da Rainha da Costa Negra Bem... a arte da Beck Clunan... agora na... na página seguinte Você já vê como é... diferente... mas... Menos super-heróico Mais... é... escuro Com traços mais grossos Que dá um tom, né... de traço até grosseiro Embora bastante expressivo Muito... mesmo os coloridos Esse... é um colorido mais denso Mais acinzentado Menos... menos solar Das histórias anteriores E aí... bem... essa... a gente tem dois... os dois primeiros arcos De três que vão ser publicados, né... que foram publicados lá na... nos Estados Unidos E aqui no Brasil... se eu não me engano isso aqui já é inédito Já é considerado inédito E aí a gente vai... no primeiro arco O Conan... ele... ele foge de arcos Vai ficar junto com uns mercadores Que vão se encontrar com a Rainha da Costa Negra E aí ele vai acabar se aliando à Rainha da Costa Negra Que vai virar sua consorte Sua... namorada, esposa Uma espécie de... deusa... pirata Dessa... dos... dos mares do sul E... existe toda uma química muito bem construída entre os dois personagens É muito legal a gente ver essa construção Esse primeiro arco é justamente essa... essa paixão, né... da... do Conan com a Bellet Eles estão juntos É a morte que guia os dois É a morte que une os dois personagens E aí... esse primeiro arco eles ainda voltam Pra... pra capital de Arcos, né... que é a Messântia Pra fazer a sua... pro Conan ter a sua... a sua vingança Contra aqueles que... aqueles que quase mataram ele Mas na verdade só estavam enchendo o saco dele Porque ele é... muito... ele é bom demais Pra cair nessa... pra ser morto tão facilmente Bem, aqui um pouco mais do... da arte já... já é outro artista Já não é mais a Beck Cunham Ela volta depois O segundo arco... a gente vai acompanhar a... a Bellet indo, né... que tem a Beck Cunham, Vasilis Loulos e Declay Shovei No segundo arco a gente vê o Conan voltando pra Cimmeria e junto com a Bellet E a Bellet vai sofrer pra caramba Ela é uma princesa do deserto... do deserto, do mar E essas coisas... e aí tá no meio da neve E ela vai sofrer bastante Esse... esse arco vai ajudar muito na construção do relacionamento dos dois personagens É aquele... é... 880 Ou vai funcionar ou não vai funcionar ao final dessa história Termina, né... a gente tem esse... um arco bem interessante com... gosto muito da... da... da arte Vai remeter também ao passado do Conan Que ele não era uma pessoa muito bacana No passado até com os amiguinhos dele Os amiguinhos matadores de quando ele tinha 10... até... 10 ou 12 anos Olha só essa... 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 desenho aqui no barco Esse aqui já é o... um terceiro arco, né... bem menorzinho Que o Conan e a Bellet já estão de volta no oceano E eles encontram um barco Que tá... a deriva no... no mar Junto carregando uma pessoa E bem... não poderia... não poderia ser pior coisa que eles fizeram pegar esse barco Porque essa pessoa tava doente E quase levou a tripulação inteira pra morte Menos o Conan Porque o Conan... ele... é... mais forte do que qualquer... entidade... poderia esperar E aí, bem... tem essa... essa... essa história Legal, viu... o terceiro... esse é o quinto volume do Conan Ainda tem, acho que mais três, né... que vão ser lançados Acho que... é... são... mais um do... mais um ou dois do Conan Depois tem... tem umas histórias esparsas Pode ser que venha a Conan Rei depois E... provavelmente vai vir A Mythos tá trazendo tudo do Conan da Dark Horse E é uma publicação que eu gosto bastante de acompanhar a cada... a cada leitura Enfim, esse foi o Conan, ônibus, volume 5 Qual que é? Pirataria e paixão Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o próprio preço no Facebook Me sigam no Instagram No arroba preço ao quadro, onde eu falo sobre filmes e séries Tem o Fortaleza Quântica, no Spotify Anchorage Qualquer outro agregador de áudio Vocês vão encontrar episódios atemporais Onde eu, o Rafael do Multiverso 32 A gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos São várias recomendações, entrevistas, artistas, editores Vem procurar Spotify Anchorage, como eu disse E o link da Amazon Qualquer compra, o link da Amazon vai ajudar muito o canal Conan, ônibus, vocês encontram por lá Então, a gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E présım E aí Obrigado.